Criado em 2010, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil é uma organização militar vinculada diretamente ao Ministério da Defesa, mas também é subordinada ao Exército Brasileiro. No centro, acontece a preparação e orientação de militares brasileiros designados para operar em missões de paz e humanitárias comandadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Como explica o Coronel Ramirez, comandante do Secopab. Temos comissão preparar militares, policiais e civis para operações de paz e desminagem humanitária pelo mundo. Buscamos colocar as diretrizes das Nações Unidas nos nossos cursos e estágios, seja na sala de aula, seja em exercícios no terreno. O Secopab oferece, além de cursos, estágios e exercícios avançados voltados somente aos profissionais militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. O público civil também conta com preparação para estarem presentes em ambientes com estabilidade. Há exemplo do estágio de preparação para assessores de imprensa em áreas de conflito, o curso de proteção de civis e o curso de segurança e salvaguarda em ambientes com missão das Nações Unidas. Militares de países amigos, como Argentina, Chile, Estados Unidos, França e Canadá, já passaram por cursos e atividades no Secopab, que tem ampliado cada vez mais o seu prestígio como instituição apta a preparar efetivos para atuar em operações de paz. O Secopab é hoje reconhecido internacionalmente pela excelência nos seus estágios. Nós temos reconhecido cinco de nossos estágios pelas Nações Unidas. Isso significa que a ONU reconhece o Secopab como centro nacional de referência para a preparação para as operações de paz. Todos esses cursos são realizados em inglês, o que nos permite trazer convidados internacionais para participar desse curso. Dessa forma, o Secopab projeta o nome do Brasil para o exterior, não apenas em nível militar, mas também em termos de relações internacionais. Para saber mais sobre a atuação no Secopab, acesse www.secopab.eb.mil.br.